O presidente Lula e a primeira-dama Janja participaram do evento de filiação da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao Partido dos Trabalhadores. O evento ocorreu no Circo Voador, no centro do Rio de Janeiro, nesta terça-feira. A ministra Aniele era um dos nomes cotados para ser indicada ao posto de candidata a vice do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que concorre à reeleição este ano. Mas Lula afirmou que Aniele não deixará o ministério para ser candidata. Aniele é irmã de Marielle Franco, vereadora assassinada em março de 2018 no Rio de Janeiro.